É importante, gente, sempre lembrar, né? Falar com os nossos pais, enfim, com todos os cuidadores, a importância do calçado nessas crianças. Prioritariamente, que as crianças que comecem a andar até os três anos, eles não usem calçado no dia a dia. Quanto mais descalça essa criança fica, mais ela explora todas as questões do pé. Desde as questões sensoriais, com todas as experiências que ela tem, não só grama, areia, mas enfim, várias texturas, temperaturas, sensibilidades mesmo diferentes que estão sendo estimuladas. E quando essa criança for para a escola, aí sim, tem um sapato adequado. De preferência, um sapato com contraforte, que é essa região posterior do sapato mais alto, e um solado mais reto, que proteja esse pé, dê estabilidade e não permita alguma alteração. Já os sete anos, nós não podemos mais aceitar nenhuma variação, né? Na estrutura em si, no design, na modelagem esquelética desses ossos, porque essa estrutura toda, falando de membro inferior, já está chegando mais perto do que é o adequado para o adulto. Então, qualquer variação a partir da cidade, a gente sabe que já é mais difícil da gente estar conseguindo alguma mudança estrutural. Então, vamos lá.